A distribuição do comando das comissões é feita pelo critério da proporcionalidade partidária. Quem tem a maior bancada, no caso o PMDB, deve fazer a primeira escolha, que deve ser pela Comissão de Constituição e Justiça. O partido ainda não revelou quem deve ser o indicado para o comando da CCJ. A segunda maior bancada do PT decide qual comissão quer em seguida. E até agora foi sinalizado que a opção deve ser pela Comissão de Assuntos Econômicos. Dois senadores estão cotados para a presidência, Belcídio do Amaral e Gleici Hoffmann. E essa indicação deve ser decidida internamente pelo Partido dos Trabalhadores. O terceiro maior partido no Senado é o PSDB, que já anunciou a preferência pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e para a qual deve indicar o senador Aloysio Nunes Ferreira. A decisão seguinte depende do acordo entre os partidos. Tanto o PDT quanto o PSB têm direito a uma comissão, e os dois desejam a de educação. Se o PSB conseguir o comando do colegiado, deve indicar o senador Romário para presidi-lo. O PMDB e o PT terão ainda direito a indicar os presidentes de mais uma comissão cada. O princípio PT deve continuar com o comando da Comissão de Direitos Humanos, que ficaria com o senador Paulo Paim. O PMDB ainda não anunciou que comissão vai escolher nesta segunda rodada. E o líder Eunício Oliveira anunciou para amanhã, mais uma tentativa de negociar com as outras lideranças da casa um acordo sobre o comando das comissões. Se esse entendimento for fechado amanhã, as comissões serão instaladas na quarta, já com a eleição do presidente e do vice-presidente de cada uma. Mas lembrando, é claro, que nessas negociações de última hora, várias mudanças ainda podem acontecer. Tchau, tchau, tchau.